É rapaziada, 6 dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal mostrando SM411S com 3 titans que eu havia adquirido por 11 mil dólares, eu fiz uma troca em skins, dei 11 mil dólares em skins por SM411S, possui 3 titans, os adesivos mais caros do CSGO e enfim SM411S até então mais caro do continente, eu cometi um erro, cometi um grave erro nos últimos dias que eu não tô acreditando até agora, eu fui anunciá-la no Buff, eu fui vendê-la no Buff por 20.400 dólares só que o Buff é um site chinês, então a moeda lá é o renminbi, e 20 mil dólares dá 129.999 renminbi só coloquei um 9 a menos e acabei vendendo 2 mil dólares mentira, isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma outra pessoa, com uma skin até melhor que a minha por incrível que pareça, um cara, né, vendeu de maneira equivocada uma M411S Guardian que não possui 3 titans, mas sim 4 titans, ou seja, a M411S superior é minha embora a minha seja a Factory New e a dele Minimal Wear, pô, a dele tem 4 titans, cara ele foi vender por 20.400 dólares no Buff, mais de 100 mil reais colocou um dígito a menos na hora de digitar ali, 129.999 renminbi ele colocou 9 a menos e acabou saindo por 12.099 renminbi que dá um total de 2 mil dólares, e cara, vendeu por esse valor, entregou a skin ninguém entendeu nada quando isso aconteceu vários perfis no Twitter noticiaram isso ontem e algumas pessoas acharam que eu que fiz isso, né, o cara me marcou aqui, ó deixando os gringos malucos só que não fui eu, ainda bem, a M411S é minha, a minha não tem que ele tá aí tão da frente a minha nem tá à venda, tá ligado? mas, isso é trágico, cara isso é tão trágico quanto o cara que vendeu a Butterfly Fade lá na Steam por centavos eu fiz um vídeo sobre um tempo atrás é loucura, mano, é loucura ninguém entendeu muito bem o que aconteceu, a gente não sabe se o cara não tem conhecimento do item que ele possui porém, algumas fontes dizem que ele simplesmente digitou errado vendeu, entregou a skin, só foi perceber depois porém, ele já tá em negociação com o cara pra tentar rever isso daí embora o comprador, né, o cara que pagou ali os 2 mil dólares ele não tem obrigação nenhuma de devolver a grana pode ficar com a skin, deixar por isso mesmo mas parece que eles tão negociando, eles tão conversando por qualquer maneira, o cara perdeu uma grana, né porque, pra ele conseguir esses 20 mil dólares mano, difícil a skin já tá com o cara que pagou 2 mil então, o cara que pagou 2 mil pode até oferecer um pouco mais porque eu acho difícil chegar em 20 mil dólares e agora ele que tem todo o controle da situação, né o erro foi totalmente do vendedor mas, enfim, aconteceu aí e não foi o único caso bizarro aí dos últimos dias uma luva Kingsnake, que é aquela luva branca uma Kingsnake Mammoware 0.07 com float ótimo foi vendida por pouco mais de 8.500 RMB que dá pouco mais de 1 dólar só que essa luva é muito cara ainda mais com um float bom olha, algumas pessoas disseram que isso aconteceu por conta do banimento lá da China e aí algumas pessoas estão loucas desesperadas querendo vender as suas Kings mas não puro erro pura falha beberam muito no Natal foram vender o item e enfim tomem cuidado, tá tomem cuidado ao fazerem isso porque pode dar uma merda gigantesca e aí você fica à mercê, né do cara que comprou se o cara simplesmente quiser te bloquear fala, não, já comprei então nem aí se você for ele pode e é isso a minha continua aqui a minha continua aqui comigo não pretendo vender mas caso você queira 20 mil dólares no meu bolso é isso CSGO.net o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO esse mês você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus no site e participar do sorteio de nada mais nada menos que uma AWP Dragon Lore avaliada em 17 mil reais mais 3 facas de cerca de 8.500 reais cada ou seja, 4 skins 4 vidas mudadas CSGO.net utiliza o cupom SAFIRA link do site e do formulário na descrição 0.0s Obrigado.